Vou mostrar aqui o meu caminhão, daí eu não sei se vocês estão bravos comigo, que eu não trouxe mais vídeos. Meu caminhão é esse, daí aqui eu botei fixo, aqui Deus, daí aqui eu botei o tanque, com o escopamento direto, ficou bem legal, daí aqui eu colhei esses adesivos da Coca-Cola, o do goodyzinho, e aqui é o preenchimento surf. Daí aqui eu botei Coca-Cola, daqui eu pintei o conjunto dessa roda de preto, aqui o conjunto dessa também, daqui eu botei a manna, daqui eu fiz as lanternas, daqui eu fiz um adesivo, aqui outro adesivo, daqui eu fiz uma listra, daí do outro lado tá igual, daí eu arrebaixei ele, daí do outro lado tá assim, ó galera. Ai, e ele tá bem pesado mesmo, esse caminhão de peso normal, e ó, e ó, eu quero ó, quero deixar esse caminhão muito top. E o direitão, e aí tá pegando galera, eu fiz aqui a ponteira branca, daí o que eu fiz ele descendo aqui ó, descendo, daí é o que eu fiz com o papel laminado, tudo, nossa, ele ficou ó, chique bacana, chique bacaninha. E daí hoje aqui, só vem dar uma tirada na poeira nele, né. Eu tiro a poeira com o pincel, ó. Ó, tá aí, feito, eu tirei a poeirinha. Galera, pra quem quiser comprar conjunto de rodas, entre em contato comigo, 99105-9852, 99105-9852. Tô vendendo esse conjunto aqui de rodas, essas duas, tá. Daí, lavadinho, com o pretinho passado, e tudo. E eu vendo, ó, esse meu outro caminhão, a roda dele aqui, pra ser pintado, ele tá todo pintado, e eu vendo ele. E eu vendo ele por 30 reais, esse caminhão pintado, com o pão junto. E galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e falou.